Chegou a hora de garantir a imunização. Tomaram a vacina da Covid-19 nesta quinta-feira, 21 idosos e 25 colaboradores. Receberam ainda o reforço outros 29 idosos, estes que já tinham recebido a primeira dose no mês de janeiro. A auxiliar de enfermagem, Ana Lúcia, disse que esperou ansiosamente por esse dia. É muito esperado por todos, né? Não por mim, eu temia em trazer para eles. Sempre foi, o meu medo foi esse, trazer para eles. Para todos nós aqui foi um dia muito grandioso, muito esperado, muito grandioso mesmo. Continuar com todos os cuidados, porque a gente não sabe, né? Como que vai ser tudo ainda, né? De acordo com a coordenadora do asilo, Lara, os idosos foram imunizados com a vacina Coronavac e os colaboradores com a AstraZeneca. Somente ela ficou sem receber a dose, porque compõe a área administrativa da instituição. Por critérios da Secretaria de Saúde, né? Por eu ser um... Trabalhar no setor administrativo. Lara realçou a satisfação em ver os idosos sendo imunizados. Para eles, significa um alívio, já que tem que conviver com os colaboradores, que retornam para suas casas todos os dias. Já dá um alívio, né? Pelo menos já estão com a primeira dose aí da vacina, a AstraZeneca com 70% de eficácia, então já dá uma aliviada. E o grande medo nosso aqui é de trazermos para dentro, né? Porque nós estamos aí, né? Na rua, e a gente vem trabalhar todos os dias, diariamente. Nós temos contato aqui com eles, então é o medo de trazer isso para eles, né? E também eu aproveito a oportunidade para falar para todas as pessoas, né? A população andradense. Nós ainda não estamos recebendo visitas aqui, os nossos idosos não estão saindo por uma questão de saúde, né? Por manter eles aqui todos saudáveis, tá? Então, aguardar mais um pouquinho que logo a gente vai liberar aí para a população.